Vem pros braços do vaqueiro É do patrão, é do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Camisa cal e clai, na costa é meu tênis Lupa da raibã curtindo na porte caiene Chegou na balada, meu bem acredite A mulherada indóida no meu cartão sem limite Desce um Royal Salute, um Brulé e um Xandó Chame o de gorjeta aí pra conta do garçom DJ abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E as novinhas adoram ver a gente ostentar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só tá de olho é no poder aquisitivo Ela só quer status, ela nunca dá bobeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração Camisa Calvin Klein O passaporte é meu tênis Lupa da Raipan curtindo na porte Cayenne Chegou na balada, meu bem acredite A mulherada indóida no meu cartão sem limite Desce um Royal Salute, um Brulé e um Xandó Desce a mil de gorjeta e pra conta do garçom DJ abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar E as novinha adora ver a gente ostentar Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só tá de olho é no poder aquisitivo Ela só quer status, ela nunca dá bobeira O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração O passaporte dela tá aqui dentro da carteira É do patrão, é do patrão É o poder do dinheiro conquistando o coração É do patrão, é do patrão Transcrição e Legendas Pedro Negri